Boa tarde a todos! Estamos em tempo real, no Núcleo de Tecnologia Cerâmica Paraná, realizando mensais de resistência à flexão da pesquisa e desenvolvimento com argila enviada por uma empresa localizada no continente africano. Primeiro ensaio, corpo de prova seco. É o ensaio finalizado. Temos aqui a fratura do corpo de prova e o resultado de 82,2 Kgf por centímetro quadrado e 8,0 Mpa. Corpo de prova, queimado a 870 graus Celsius. Ensaio finalizado. Temos aqui a fratura do corpo de prova e o resultado de... 116,8 Kgf por centímetro quadrado e 11,4 Mpa. Corpo de prova, queimado a 930 graus Celsius. Corpo de prova, queimado a 930 graus Celsius. É o ensaio finalizado. Temos aqui a fratura do corpo de prova e o resultado de... 170,4 Kgf por centímetro quadrado e 16,7 Mpa. Múcleo de tecnologia cerâmica Paraná. Fábrica de soluções para as indústrias de cerâmica vermelha. Ir o ensaio finalizando a execução da 10. Nasaio finalizando a 930 graus太ääm. a o ensaio finalizando a 1,5 MpaKf por centímetro link.